Alô meus amigos, aqui quem fala é o Caju, da dupla Caju e Castanha, tudo bem com vocês? Estou passando por aqui para mandar um grande abraço para meu amigo Darcy Ventura e para todos os telespectadores da TV Aventura, aí em Cachoeira Paulista, exatamente a TV que mais cresce no Brasil e no mundo via internet, né? Uma TV sucesso absoluto, meu amigo Darcy Ventura, você está de parabéns, é nóis na frita sem óleo para não dar colesterol! Valeu, aquele abraço!